O nosso tema de hoje está chegando por aqui para você, que quer ganhar a nossa janta, quer se livrar desse fogão, só por Deus. O nosso tema de hoje está chegando por aqui para você, que quer ganhar a nossa janta, quer ganhar a nossa janta, quer ganhar a nossa janta, quer ganhar a nossa janta. O nosso tema de hoje está chegando por aqui para você, que quer ganhar a nossa janta.